Música Aí quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalha A tua saudade torta como aço de navalha E o coração fica aflito, bate uma outra falha E o sonho se estirava Que até a vista se atrapalha Do onde as ondas se espalham Aço da sua A tua saudade torta como aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha E o sonho se estirava Que até a vista se atrapalha Peguei seu bilhetinho e coloquei numa medalha Com seu peixe E o branco e o aço que tem praia E coloquei junto do peito Quando o coração trabalha Ai, 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 ai Descordamos num barco cheio Fomos pra colombar Eu vi passagem pra corteira Que corre e cor pra ter noitado Seu gente é boa, se é valeira A corretiva vai tocar Volanteira, que é uma toiteira Nasceu o couro e vai dançar Volante a lenta Que vai sonhar Onde a corretiva Chega já Começa a crescência Através do rio no meio E o rango já empalha Vai crescer O rango já empalha E o rango já empalha E o rango já empalha E o rango já empalha Nem vontade de regressar Oh, Deus, eu vou confessar É que as ruas chegarem pra mim E o rango já empalha E o rango já empalha Vamos pra colombar E o rango já empalha 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 E o rango já empalha